Música Galera, vou fazer o vídeo aqui galera É Hoje é nada de crítica não Hoje é de perguntas Eu tava vendo Eu tava vendo Primeiro um benzinho aqui Obrigado senhor E vamos lá Eu tava vendo aí galera que Quando a gente solda com eletrodo Eu particularmente conheço pouco São vastos Segundo a numeração A nomenclatura, a dureza A questão da amperagem A corrente, o tipo, a posição Então O pessoal fala Muito pouco sobre eletrodo Por exemplo, há eletrodos Que foram feitos pra posição 1G Há eletrodos que foram feitos pra posição Horizontal Outros na vertical Outros pra soldar de cabeça pra baixo Outros de baixo pra cima Outros são mais duros Outros são mais mole Outros a casca é de De material básico Outro a casca é do padrão Que eu esqueci até o nome agora Outro a casca é de celulose De nitro celulose De nitro celulose Então tem 6010 6011 6013 7018 Ferro fundido Alumínio Mas Em todos esses eletrodos Que eu já vi a galera soldando Aqui no Brasil Eu não sei se É a indústria brasileira Que fabrica os eletrodos Ou boa parte deles São importados Eu não sei O que eu sei é que eu já vi Uns caras da China e da Coreia Soldando Uns eletrodos Coincade Que fabrica os eletrodos